Jogo do Brasil e todos os brasileiros assistindo o jogo? Errado! Alguns serviços tiveram que se adaptar ao atendimento e o jogo. Foi assim no Hospital Nossa Senhora da Conceição. As equipes trabalham em revezamento durante todos os dias. E nesta terça-feira também foi assim. A diferença estava naqueles que tinham um tempo e que trocaram o turno. Nosso serviço de emergência está funcionando normalmente nos setores de enfermagem e centro cirúrgico, TI, está funcionando. Alguns funcionários podem, de acordo com o fluxo de pacientes e de atendimento, podem estar se dirigindo às duas salas que o hospital disponibilizou para assistirem os jogos. O diferencial foi a emergência. Será que no dia que o Brasil joga ninguém procura o hospital? Realmente. Poucas pessoas foram atendidas durante o horário da partida. E o hospital vai funcionar normalmente nos dias dos jogos. Normalmente até em todos os jogos que o Brasil for jogar. O telefone toca. Bombeiros de Tubarão, senhora da Agostinho, boa tarde. E assim, o trabalho também é normal no Batalhão dos Bombeiros em Tubarão. Agostinho está à frente do atendimento agora. Mas dentro de uma hora, acontece o revezamento da equipe. Ao todo, 11 bombeiros estiveram de plantão durante o jogo. Todos preparados para qualquer emergência. Mas o essencial para acompanhar o Brasil não faltou. Como todo brasileiro, nós gostamos de futebol. Estamos liberados até para assistir o futebol. Mas o serviço continua de prontidão 24 horas. A qualquer toque do alarme, o pessoal abandona o jogo e vai atender as ocorrências. Nas ruas, meia hora antes do jogo, muito movimento e portas fechadas no comércio. Nos pontos de ônibus, pessoas apressadas para acompanhar todos os detalhes. Agora são 3 horas e 42 minutos. 12 minutos de partida e o centro de Tubarão em plena terça-feira está sim, vazio. Pouco movimento de carro, quase nenhum. E algumas pessoas ainda andando pelas ruas. Estou indo para casa, estou vindo do serviço agora, dei aula até agora. Agora estou indo para casa. Daqui a pouco tenho que ir para Aranguá também trabalhar na Unisul. Vai dar tempo de assistir um pouquinho então? Um pouco, né? O que a gente não pode assistir, a gente fica ouvindo pelo rádio e torcendo que o Brasil comece bem. E para quem pensa que vida de repórter e cinegrafista é fácil, está enganado. Um olho na televisão e outro na edição. A turma ficou reunida para torcer o junto e olha que palpite não faltou para a vitória do Brasil. Brasil, né? É. Olha, 2x1. Meu palpite é 2x0. 2x0, Brasil.